Você no rolê é o Superman, né? Ah, é. Eu nunca vou esquecer do Léo Stronda. Será isso? Você sabia que eu ia falar essa? Achei que era outro. Qual do seu amigo lá? Qual do meu amigo? Um amigo seu que me encontrou. É tantos amigos meus que encontrou você. Ele chegou a te ligar na hora lá e tal. Ele liga, ele liga, é verdade. Não, foi a do Léo. O Léo chegou e desafiou você pra ir pro rolê, lembra? Foi, foi. Desafiou. Aí ele falou, não, mano, mas você tá preparado? Aí o Horst falou, como? Não, porque a gente vai curtir, não tem hora pra acabar e tal, tudo. Se você cansar. O Horst falou assim, tá me tirando, né, mano? Meu amigo, você tá maluco? Não, não, e assim, e ele tava crente que ele ia te derrubar no rolê. Tava crente. Ele chegou, aí no outro dia ele chegou, né? Não sei o que a gente ia fazer junto. A gente trabalhava tudo no mesmo lugar, né? Aí ele chegou pra mim e falou, Renato, não, não, mano. Eu achava que eu era forte no rolê. É impossível pegar o Horst no rolê. Chegou uma hora que ele disse que ele tava com os pés dentro da piscina, assim, ó. Tava, tava, tava. Morto de cansado. Aí ele falou que ele levantou a cabeça, você tava lá dançando na beira da piscina, como se tivesse acabado de acordar. Ele falou, mano, o Horst é muito forte. É a juventude em pessoa mesmo. É a juventude, mas é principalmente pela empolgação, sabe? É isso aí. A felicidade não é que a galera vai achar o bebê de usar droga e tal. Não, eu tô falando de aguentar o rolê de cansaço, não é? É de cansaço. É de o cara chegar e falar assim, mano, você tá pronto pra dançar? Então eu vou dançar a noite inteira. Mas, querido, eu tô falando esse negócio de eu estar vivendo tudo muito novo. Eu estar vivendo... O Léo sempre foi um cara que fez show, o cara em uma quarta, velho. As coisas que eu tava vivendo ali pra ele não era nada novidade. Não era nada novidade. Então, pô, um rolê pra ele ali, que ele subiu no palco, ou que deram camarote pra ele, é um dia normal. Mais um. Pra mim, era tipo assim... Caralho, que eu tô vivendo? Eu tirava cada coisinha que acontecia, uma foto que alguém me pedia, eu tirava meu sono por duas, três horas. E nós... De euforia. E vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. É muito legal isso. Eu não quero que esse dia acabe, entendeu?